Música Música Hoje eu me sou, de baixo pra cima Eu não sou teu boneco Hoje eu me sou, como estou Eu não sou material didático Não me veja tipo plástico Eu sou muito polêmico Eu já fiz a gordura do show Mas quando me deram aquele man eu vi um pouco Detei aquele man Vi um pouco entrei em choque Como é pro motor de vento achas pouco Fora de mim não existe outro Aquele man não é meu copo Deixa me voltar um pouco ao meu foco Sua boca não me trauma nem um pouco Sei que tudo que tem já se ao redor é fetício Até não sei porque falas Em vez de permanecer é silêncio Música Boca fechada não entra mosca Mas na sossega lá Boca fechada não entra mosca Mas na sossega lá Boca fechada não entra mosca Mas na sossega lá Boca fechada não entra mosca Mas na sossega lá Música Amiga para de falar de mim Amiga para de falar de mim Trata da sua vida Amiga para de falar de mim Cuida da sua vida Amigo para de falar de mim Trata da sua vida Boca fechada não entra mosca Mana sossega lá Boca fechada não entra mosca Mano a sossega lá Boca fechada não entra mosca Mana sossega lá Tchau, tchau.